E olha só, a gente volta a falar de eleições por aqui, exatamente sobre o voto branco e o voto nulo, que são formas de manifestação do eleitor nas eleições, mas com efeitos diferentes. O voto branco ocorre quando o eleitor opta por não escolher nenhum dos candidatos disponíveis, deixando o voto em branco. Já o voto nulo acontece quando o eleitor realiza um voto que é inválido, como ao votar em mais de um candidato ou ao preencher a cédula aí de forma irregular. Mas eles fazem a diferença no resultado das eleições? Será? Vamos conferir. Pouco menos de um mês para as eleições 2024 e um questionamento comum em todos os pleitos. Voto branco ou nulo? Você sabe a diferença? Eu, particularmente, eu não sei. Assim, no meu ponto de vista, nulo é anulado. Branco vai para quem está mais forte, na minha opinião. Eu acredito que o voto nulo você está jogando uma possibilidade de você conseguir algo melhor para você, para os seus filhos ou até mesmo para a sua família, você está jogando uma oportunidade fora. Não sei nem que diferença é essa, né? Que eu não voto nem nulo nem branco. Sempre eu tenho meu candidato para votar. Bom, há alguns mitos que seguem sendo levados no pensamento em todos os anos eleitorais. Mas a verdade é que não é bem como a gente pensa. E este especialista explica como de fato funcionam os votos brancos e nulos. Voto branco é quando o eleitor vai lá na urna e clica para votar branco. E assim ele não está votando para nenhum candidato. Voto nulo é quando, por algum eventual motivo, o número de Estado não corresponde a nenhum candidato. Seja porque o eleitor errou, seja porque o eleitor assim quis fazer. E ele também não é contabilizado. O que é que existe uma grande lenda urbana em relação aos votos nulos e brancos? Eles exigem a impressão que quanto maior a maioria das pessoas, dos eleitores, votarem nulo ou branco, a eleição vai ser cancelada. Isso é uma grande fake news, isso não existe. Porque só é contabilizado para as eleições os votos válidos, ou seja, aqueles votos que são dados para algum candidato específico. Então não existe essa possibilidade de que, se a grande maioria das pessoas votarem nulo ou branco, a eleição vai ser alterada. Não existe, isso é mentira. O que é que a gente pode abstrair dessas informações? Muitas das pessoas votam nulo, votam branco ou não vão votar por um posicionamento político. A maioria das vezes por acharem que estão cansadas desse movimento político, por acharem que não vale a pena ir votar. Então eles atualmente muito mais representam uma questão simbólica. Isto é, eles representam a forma como o eleitorado está enxergando as eleições, enxergando o movimento político, do que ter alguma alteração em si no resultado. E se você vota nulo, aquele voto é como se ele fosse contabilizado para o candidato que está com o maior número de votos. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Voto nulo não é válido. Ele foi anulado. É um voto que não funciona, que não existe, que não vai ser contado para nada. De acordo com os resultados das últimas eleições, o percentual de pessoas que votam branco ou nulo permanecem na mesma margem, sem muito acréscimo. Ainda assim, segundo especialistas, é preocupante, pois as pessoas devem ter candidatos de confiança e acreditar na melhoria do município, estado e país. É preocupante porque as pessoas, elas precisam escolher alguém para votar, porque representantes precisam ser eleitos e eles são eleitos através do voto. Então é preocupante que as pessoas não se sintam próximas o suficiente de algum candidato para que ele seja escolhido como representante por ela. O melhor cenário possível é que as pessoas possam ter confiança em alguém e votar nesse alguém. Se isso não acontece, elas vão votar. O branco, o nulo, nem vão votar. E é aí que está a preocupação. O processo democrático vai ser estabelecido dessa forma. As pessoas, elas têm a liberdade de não votar, mas é sempre preferível que elas tenham alguma opção viável para votar. Apesar disso, é um direito de cada eleitor, em caso de dúvidas ou de insatisfação com candidatos, que concorre às eleições. E aí, você que acompanha o nosso Piauí Noir, essa dúvida você não tem mais. E ao longo de todo esse pleito eleitoral, você vai ter todas as informações, informações como essa, para você fazer a sua escolha ou uma escolha acertada.